Olha, seu moço, o Varmicê atornou o carro aí, foi? Aí no Grotan, você atornou o carro? É, eu tenho uma juntinha de boi boa aqui, pode desatornar, tem? Varmicê quer, eu vou pegar agora, quer? Eu vou treinar os bois agora, botar a canga dos bois, é? Eu acho que ele atornou o carro ali, o raspagem aí no Grotan, eu vou desatornar o carro dele. Pois é, seu Zé Camarro, ainda bem que o senhor estava aqui para desatornar o carro, né? Pensa bem, né? Engraçado, né? Nem choveu aqui na região, e esse Grotan lá, cheio de lama, né? Bastante lama. E quanto que é que eu devo ao senhor? O senhor fala aí quanto que é que eu devo? É, é, eu vou cobrar de Varmicê, é? Eu vou cobrar, é, é... Eu vou cobrar só 100 reais para... Para que eu desatonei seu carro, seu carro lá, você sabe, né? É, é, 100 reais. Mostra que o Varmicê é uma pessoa moscando, moscando, hein? Eu vou cobrar só 100 reais, 100 reais para desatornar o carro. É, eu vou cobrar... Como? 100 reais? Moço, você, você gastou 5, nem 5 minutos para desatolar o carro, rapaz? Você me cobrou 100 reais? E pelo jeito lá, que eu vi lá, está tudo assim, cheio de rastro de boia, assim, tudo amassado, um lamacê danado, cheio de rastro de pneu de carro, parece que já tem muito tempo ali que atola carro ali nesse lugar, né? E já está um buracão danado lá, toda aquela lama doida lá, muita água, né? O senhor deve ganhar muito dinheiro, cobrando 100 conto das pessoas. 100 conto? Por dia, cara, o senhor deve ganhar muito dinheiro. Quanto sombra é por dia? Desse jeito, você quer mais que eu. A coma que está a cara, rapaz, você está ficando doido, rapaz? Você acha que é essa brincadeira? Eu tenho que pegar, eu tenho que pegar, tralar os bois, é? É, botar a cama nos bois e ir lá, desatornar o seu carro, rapaz? Você está achando cara ainda? Você acha que é brincadeira? Um solão quente desse aí, 40 grafos? Eu sou pobre do Thorulé, rapaz. É, é, é sofrido a vida pobre do Thorulé? E também, também, é, é... Eu, eu, eu ganho, eu, eu, eu só ganho mil reais. Mil, mil, mil reais. Mil reais por dia, por dia. Você, 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 não é, não é, não é tremêino. Porque eu trabalho, eu trabalho de dia e de noite, rapaz. Não é mole, não. Não pode trabalhar de dia e de noite, não, rapaz. É sofrido, bastante sofrido. Bastante sofrido. Quer dizer que o senhor trabalha de dia e de noite? Quer dizer que a noite o senhor também desatola carro a noite também? O senhor não trabalha muito mesmo. A noite o senhor desatola carro também? De dia e de noite? Olha aí, rapaz. Eu trabalho de dia e de noite. Porque de dia eu desatola os carros, rapaz. De dia eu desatola os carros. A noite eu pego carroçã, trelo os bois, boto a canga, boto os tambor em cima. E passo a noite todo dia jogando água no grotão. Você pensa que é brincadeira? Você pensa que é fácil ficar a noite todo dia acordada e enchendo esse grotão de água? Como é que eu vou desatolar os carros no dia se eu não morar? Ei, racuma. Você acha fácil? Você acha que é moleza? Você acha que é trabalhador rural, racuma? Você tem que olhar a minha situação? É? O que que é a minha situação? Ah, então quer dizer que o senhor é um produtor rural, estereonatário, né? Então quer dizer que o senhor joga água de noite ali para atolar os carros das pessoas, né? O senhor é estereonatário, tira o dinheiro das pessoas, né? E eu vou levar o senhor as autoridades lá na cidade de Itacarambi. Vou falar lá para o pessoal, falar lá para as autoridades, né? O senhor é um produtor rural, mau exemplo aqui para a região, né? Isso é coisa que se faça, né? Vou entregar o senhor para as autoridades e as autoridades vão resolver esses problemas. Entendeu, senhor Zé Camargo? Entendeu, senhor Taro? Isso é estereonatário. Entendeu? Isso é crime, rapaz. Isso é crime, rapaz. Ah, vai lá, senhor Mauricinho, mão de faca. Vai lá e chama seu pai, chama sua mãe, chama seus irmãs, chama seus irmãos tudo, chama os vereadores, chama o prefeito. Pode chamar o padre também, né? Aqui, aqui o Grautã é meu, o Cintra é meu, né? Seu mão de faca, mão de faca, você com a rai-luca, rai-luca de duzentos e cinquenta mil e com dó de pagar cem reais. Ah, 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 para lá. Hum, olha esse de mão de faca, né? É só vem, esse pessoal da cidade quer aproveitar da gente, né? Ah, vai, 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 entendei. E aí Nós estamos aqui. Tchau, tchau e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma